O cara vai passar o arado ali para misturar o caldo. Você pode ver aquele outro caminhão lá, ele jogou água. Esse cara vai misturar. E daqui a pouco vou eu passar na borracha de novo. Aquele caminhão ali são três diferencial. O cara vai misturar. O cara vai misturar. E aí O cara vai misturar. O cara vai misturar. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai ele, fazendo lama para mim. Lá vai o tarado. Aqui é a área onde eles extraem gás e petróleo. Então, é uma área que eles estão desenvolvendo agora. Não existe no mapa. Além, não existe no mapa o endereço. Aqui a gente tem que dirigir por coordenada de GPS. Lá vai uma D7. 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 Lá vai uma D7.